Bem amigos do canal JF Notícias, e na live de hoje minha gente, disponível já no seu banco liberado para saque, eu vou explicar o que são esses valores, o que são esses R$3.300 do 14º salário, eu tenho certeza que você que está assistindo essa live vai ficar muito feliz com essas informações que eu venho trazer na live de hoje, pois são informações de dinheiro, são informações de saques liberados, dinheiro na conta já, valores disponíveis para saque para você aí, que com certeza vai ajudar esse valor aí, esses valores liberados com certeza vão ajudar você e sua família. Vem chegando aqui em mais uma live aqui do canal e já vai deixando o seu comentário gente, eu estou muito feliz aqui de dar essas informações para vocês aí, tenho certeza que muita gente vai sair satisfeita aqui da live por saber essas informações que eu vou divulgar aqui, que eu vou passar aqui só aqui no JF Notícias, você tem essas informações detalhadas, informações precisas e verdadeiras a respeito de comunicados, surpresas, notícias em geral do INSS, e notícias que trazem mais benefício para você e para o seu bolso. Com certeza a live de hoje está repleta de novidades, está repleta aí de dinheiro para saque, com certeza aí várias pessoas estarão podendo sacar esses valores aí que já estão liberados para saque em vários bancos e você vai ficar sabendo de todos esses detalhes. Olha só, já vai comentando aqui, já vai deixando seu bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Um bom dia aí, Rosane Monteiro, bom dia Maria Cláudia Rebelato, que sempre está presente aqui em nossa live, ela disse, já compartilhei a live com a família, amo esse canal, muito obrigado pelo carinho. Rosane Monteiro também comentou, parabéns a esse canal, sempre bem informados aqui, com certeza, né? Aqui nesse canal JF Notícias, você sempre estará bem informado com as últimas novidades do momento. Saiu lá em Brasília, saiu algum benefício, você é o primeiro a saber, você inscrito aqui nesse canal, é o primeiro a saber. Então, olha a importância de você se inscrever e ativar o sininho de notificações, pois assim você não vai perder nenhuma próxima novidade sobre o INSS, sobre notícias que vão trazer e vão garantir mais dinheiro para o seu bolso, mais dinheiro para você gastar como quiser e isso é uma maravilha. Devido a essa pandemia aí, aposentados e pensionistas estão precisando de dinheiro e alguns aposentados aí vão ter direito sim a sacar esses valores que já foram liberados. Eu vou explicar quem vai ter direito, como que faz para sacar, aonde que está esse dinheiro aí e o que são esses R$3.300 do 14º salário e o 14º salário. Eu tenho certeza aí que muitos aposentados estão ansiosos pelo recebimento e teve aprovação do 14º, eu vou explicar o que é essa aprovação aqui. Se é o seu primeiro vídeo aqui que você está assistindo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações, seja muito bem-vindo e vai comentando aqui nos comentários qual é a sua cidade. Deixe seu comentário, eu vou estar lendo qualquer comentário que você postar aqui. Bom dia Renato Lima, bom dia Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo, você sempre é muito bem-vindo aqui em nosso canal. Nosso canal, além de noticiar você, deixa você bem informado, a gente também luta, apoia você em causas previdencialistas, em projetos de lei que trazem mais benefício por você. Sempre estamos brigando com deputados e senadores para aprovar, para pressionar o governo a aprovar mais benefícios para você, porque aqui no JF Notícias, além de você ficar bem informado, você tem um amigo, você tem amigos aqui. Então, deixe seu comentário e qualquer dúvida que você tiver do INSS, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Então, vou explicar o que são esses valores, o que é isso que está liberado, o que está disponível já em seus bancos. Vamos lá. Esses valores que estão liberados dizem respeito aos precatórios do INSS. São valores aí para quem estava com a ação judicial na justiça contra o INSS e agora o governo aprovou lotes para o pagamento de precatórios em 2021 e a partir de 15 de julho já está disponível para saque no seu banco, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em algum outro banco que você receba também. Então, é importante você verificar a situação do seu precatório, pois você pode ter sido aprovado, o juiz pode ter dado a causa para você, e você pode já ter ganho esse processo e o dinheiro já pode ter caído na sua conta. Então, é importante você verificar o seu precatório no tribunal regional da sua região. E lembrando, os precatórios são valores acima de 60 salários mínimos, ou seja, são acima de 66 mil reais. Então, aí quem tem direito, quem estava com um processo aberto contra o INSS para reaver valores de erros de cálculo, de benefícios ou qualquer outros erros do INSS, estava aí com uma ação na justiça, já pode consultar aí, pode ter os seus valores liberados já para saque em seu banco. E agora, então, vamos falar desses valores aí de 3.300 reais. O que é essa aprovação do 14º? Eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz em saber essas novidades. Então, já compartilha, minha gente, já compartilha essas informações no seu grupo de WhatsApp, seu grupo de Facebook. Eu tenho certeza que seu vizinho, seu amigo, seu familiar vai gostar de receber essas novidades, essas maravilhosas notícias sobre o INSS, sobre dinheiro aprovado para o seu bolso, para a sua carteira. Então, já prepara a carteira aí e vamos, então, vamos a essas notícias aí. Então, deixe seu compartilhamento. Então, esses 3.300 reais, 3.300 reais do 14º, vou explicar tudo em detalhes. E, então, para o ano de 2021 aí, o 14º salário, os políticos alegaram que não tiveram tempo para fazer a votação desse projeto de lei. Mas, em 2021, a situação do 14º salário está diferente, minha gente. Isso mesmo, está diferente, está favorável aos aposentados e pensionistas. As notícias são ótimas, pois teve aprovação lá na Câmara dos Deputados. Eu vou dizer o que é essa aprovação que, com certeza, vai deixar você feliz, vai deixar você sair dessa live muito mais contente. Então, lá, para o ano de 2021, vários deputados e senadores estão do lado do aposentado e do pensionista e sabem a importância da aprovação desse projeto de lei que vai pagar um abono extra, ou seja, um 14º salário para você aposentado, pensionista. Então, foi designado para 2021 uma relatora, que é a deputada Flávia Moraes. E essa relatora tem como objetivo analisar o projeto de lei do 14º salário e ver a viabilidade de aprovação desse projeto, ver se ele realmente pode ser aprovado ou não. E a notícia é ótima, pessoal. Olha que importante você estar inscrito. Deixe seu like aqui se você está gostando das informações aí e se você quer realmente o 14º. Comenta aqui se você quer o 14º salário. Eu tenho certeza que você que está assistindo quer o 14º salário, pois é um dinheiro para você, é um novo auxílio aí do governo para você, é um novo benefício do INSS. Então, comenta aqui, minha gente. Comenta aqui se você quer o 14º salário, que eu vou falar agora sobre a aprovação desse 14º salário. Então, no parecer da relatora da deputada Flávia Moraes, ela tem um relatório que fez sobre o 14º salário explicando a situação dele para os próximos deputados e senadores ficarem cientes da situação. Então, nesse relatório, minha gente, relatório de seis páginas, ela aprovou o 14º salário, aprovou, disse que é totalmente viável, que os aposentados estão precisando. E olha só um detalhezinho muito importante, gente. Ela aprovou, não só para o ano de 2021, mas também 2022 e 2023, que o 14º salário é para ser pago aos aposentados e pensionistas. Olha que maravilha essa notícia. Eu vou explicar agora, então, o que são esses valores de R$3.300,00, o que é isso, quem tem direito, qual toda essa situação. Então, teve essa aprovação aí na Comissão de Seguridade Social e Família dentro da Câmara dos Deputados pela relatoria, pela relatora deputada Flávia Moraes. E isso é um passo muito importante. Eu vou explicar agora o resto, minha gente. Então, acompanha essa live até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar de saber dessas informações aí, tá? Então, o que são esses R$3.300,00? Bom, a princípio, o 14º salário é para ser pago em duas parcelas, assim como o 13º salário, que foi adiantado em 2020, e foi adiantado em 2021, como você bem sabe, você já recebeu esses valores na conta. Em 2020, no final do ano, aposentados e pensionistas não tiveram o dinheiro do 13º e passaram sufoco. Você sabe bem disso, você sabe que os aposentados e pensionistas ajudaram familiares que perderam o emprego. A aposentadoria do INSS foi a única renda de vários lares por todo o Brasil. E agora, no final de ano de 2021, a situação está diferente. Teve essa aprovação já na Câmara dos Deputados do 14º salário. E, a princípio, é para vir em duas parcelas. E eu vou explicar agora o que são esses valores de R$3.300,00. Já vai deixando o seu comentário aqui, se você quer o 14º salário. É Rosane Monteiro comentando, quero o 14º salário. Maria Cláudia Rebelato comentando, governo tem que liberar, tem que liberar mesmo. Maria Cláudia está assistindo de Florianópolis. Minha cidade natal é junho, filho. Muito bem, um abraço aí para você, Maria Cláudia. Sempre presente aqui em nosso canal. Deixe seu comentário aqui também, que estamos falando com você ao vivo. Além de noticiar você, também conversamos com você. Sandra Morfardini também comentou, eu quero. Maria Cláudia Rebelato também comentando aqui. Todo mundo comentando, minha gente. Então, deixe seu comentário aí também para a gente conversar um pouco. Mira Rocha, o de Osasco. Um abraço para Osasco. Seja muito bem-vindo. E agora, então, vou explicar o que é esse valor de R$3.300,00 que você viu aí na tela. O que são esses valores, Regiane e Lúcia? Claro que eu quero. Quem não quer? Exatamente, Regiane. Todos os aposentados e pensionistas querem. Então, é importante você deixar aqui no comentário. Porque esse vídeo chega até deputados e senadores. Nossos amigos e parceiros aqui do canal vão assistir e repassam lá por Brasília. Então, o seu comentário será visto por políticos. E é muito importante você comentar aqui na live e participar aqui da live. Muito importante essa live aqui do JF Notícias. Vou explicar agora o que são esses valores de R$3.300,00 aí. Então, bom. O 14º salário é para ser pago a princípio em duas parcelas. Em novembro e dezembro. Bom, em dezembro, se você recebe um salário mínimo de R$1.100,00 com a primeira parcela do 14º salário, em novembro, então, você vai receber a aposentadoria com o 14º salário de R$1.650,00. R$1.100,00 de aposentadoria que você recebe, mais uma parcela do 14º, que é a metade, que é R$550,00. Então, totalizando R$1.650,00. A Mira Rocha comentando, meu marido é aposentado e precisamos desse valor. Com certeza aí, todos os aposentados precisam. E aqui no canal JF Notícias, a gente luta por você. Então, comenta que eu quero o 14º salário. Vou explicar agora o restante desses valores. Então, em novembro, você vai receber R$1.650,00. A aposentadoria, R$1.100,00 para quem recebe um salário mínimo, mais R$550,00 de antecipação da primeira parcela do 14º salário. Em dezembro, você vai receber também a aposentadoria de R$1.100,00, para quem recebe R$1.100,00, né? E mais a outra metade e última do 14º salário de R$550,00, totalizando, então, R$1.650,00 também em dezembro. Então, vai totalizar R$1.650,00 em novembro, R$1.650,00 em dezembro, né? Muito dinheiro aí, um dinheiro a mais aí. Então, totalizando R$3.300,00 que você vai receber em novembro e dezembro junto. Então, ou seja, são R$1.100,00 a mais no seu salário, né? No seu final de ano, R$1.100,00 a mais de 14º salário para quem recebe um salário mínimo. E lembrando, minha gente, antigamente, no projeto original do 14º salário, tinha a limitação de R$2.200,00 para o recebimento do 14º,00. Mas a relatora, a deputada Flávia Moraes, em seu relatório, ela tirou essa limitação. Ou seja, o que significa isso? Quem recebia, no projeto original, quem recebia mais de R$2.000,00, mais de R$2.200,00. Exemplo, se você recebia R$5.000,00, você ia receber o máximo de R$2.200,00 de 14º.00. Tinha essa limitação aí por conta dos cofres públicos do governo, mas a relatora tirou porque sim. Eu já provei aqui no canal que o governo tem sim dinheiro para pagar o 14º. Você sabe bem disso, você que é inscrito aqui no canal, já lhe mostrei que o governo tem sim dinheiro para pagar o 14º.00 para o aposentado. Então, essa deputada Flávia Moraes entendeu isso e entendeu a necessidade que o aposentado está precisando de dinheiro nesse momento tão difícil de pandemia. E tirou a limitação de R$2.200,00. Agora, com esse novo projeto atualizado do 14º, quem recebe R$5.000,00 vai receber R$5.000,00 de 14º salário. Quem recebe R$3.000,00 vai receber R$3.000,00 de 14º.00. Quem recebe R$1.100,00 vai receber R$1.100,00 de 14º.00. Ou seja, é o abono em dobro. Ou seja, é o seu salário em dobro que você vai receber de 14º salário. Então, é muito importante você estar inscrito aqui no canal JF Notícias que estamos lutando por você e queremos a aprovação do 14º salário. Já teve aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família dentro da Câmara dos Deputados. Agora, segue para as próximas comissões aprovarem aí e logo, logo teremos o pagamento do 14º salário na conta aí. E aqui no canal JF Notícias você vai ficar sabendo de todas as atualizações e vou deixar aqui no primeiro comentário o blog da João Financeira para você acessar e ver todos os detalhes sobre essa tramitação do projeto de lei do 14º salário que vai pagar para você um abono extra no final do ano aí para os anos de 2021, 2022 e 2023 tomar aí. Estamos torcendo. Comenta aqui se você vai querer o 14º salário. Com certeza você vai. Essas foram as informações de hoje. Eu agradeço o carinho de todos aqui que comentaram e que acompanharam mais uma live aqui do canal JF Notícias. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho